O conceito de sustentabilidade compreende três pilares, o social, o ambiental e o econômico. Assim, a matemática está intimamente relacionada à sustentabilidade. A matemática e a sustentabilidade praticamente andam juntas. Quando vocês geram uma receita para fazer qualquer reciclagem de papel ou mesmo de algum outro produto químico ou algum outro derivado, que não vai ser mais aproveitado, a gente tem uma receita inicial que a gente pega como o que a gente gastou e no desenvolvimento a gente vê que a gente gera um produto que pode ser comercializado no final e esse produto a gente acaba tendo como renda final, tirando uma renda e assim sucessivamente tratando de sustentabilidade e protegendo a natureza e ao mesmo tempo gerando renda. O óleo de cozinha, que é um dos principais vilões da contaminação das águas, é um exemplo concreto para se compreender a matemática como instrumento de análise da ação humana no mundo, visando a sustentabilidade. Reciclado, ele pode virar sabão. O sabão que foi feito aqui, utilizando o óleo reciclado, ele pode depois, os alunos podem estar fazendo para vender, gerando uma renda. Então, o custo, a renda, é um conteúdo matemático envolvido. Colocando na ponta do lápis, a conta ficou assim. Foram gastos R$ 16,50 com os materiais necessários para se fazer o sabão. 5 litros de óleo usado, 1 litro de soda cáustica, 1 copo americano de álcool e 1 litro de cloro. Foram produzidas 20 unidades de sabão. Cada uma custou R$ 0,83 e pode ser vendida a R$ 1,00. O lucro vai ser de R$ 3,50. O sabão pode ser utilizado para lavar roupa, para lavar vasilha. Ele é muito bom, esse sabão. A gente vê na universidade um pouco de prática, que é como passar o ensinamento que a gente tem para as pessoas mais jovens. Esse tipo de oficina ajuda a criança, ou adolescente, a ter uma desenvoltura com mentalidades que eles viram que antigamente era mais difícil. Poderia ser pagamento de contas, que a pessoa vai fazer contas mesmo, ou mesmo programar uma viagem, que é juntar os gastos que ela vai ter com o dinheiro que ela já tem, o tempo, calcular mesmo medidas, proporcionalidade, fazer receitas. Eu ajudei ele a fazer o sabão. Achei muito interessante, porque reciclando o óleo vai ter menos poluição. Aprendi a reciclar muitas coisas que muita gente acha que não precisa mais, joga fora, desperdiça e prejudica o meio ambiente. Eu aprendi a reciclar os objetos e fazer coisas que interessam para a gente no dia a dia. A gente pode usar uma coisa como o óleo, que a gente usa no dia a dia, para fazer um sabão, para arear uma vasilha, para lavar uma roupa, até usando o aromatizante, tomar um banho. Além da gente contribuir com o meio ambiente, a gente pode estar economizando e tendo um lucro com isso. Isso é muito importante, isso é uma maneira que eles estão aprendendo como reciclar. E a matemática não é esse bicho papão. Ela é muito fácil de aprender, basta usar materiais mais concretos. E essa grande visualização que eles tiveram com essa receita do sabão, mostrou para eles que a geometria, principalmente, não é esse bicho papão que eles levam de conceito da matemática. E aí 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 E aí